O primeiro que te espera no programa é uma palinha. Manu canta pra gente agora. É com você, Manu. Ó Virgem Santa, rogar por nós pecadores Junto a Deus, Pai, livrai-nos do mal e das dores Que todo homem caminhe, tocado pela fé Crendo na graça divina, esteja onde estiver Abençoai nossas casas, as matas, as águas e o pão nosso A luz de toda manhã, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora E que o bem aconteça, Nossa Senhora Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores Junto a Deus, Pai, livrai-nos do mal e das dores Que todo homem caminhe, tocado pela fé Crendo na graça divina, esteja onde estiver Abençoai nossas casas, as matas, o amor sobre o ódio Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora E que o bem aconteça, Nossa Senhora Essa simpatia de pessoa e talentosa cantora é Manu Santos Daqui a pouquinho com a gente aqui E... E... E...